Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conhecer essa linda planta que está aparecendo para vocês. Essa planta aqui de um aspecto bastante exótico, muito bonita, me conquistou lá no evento de cactos e suculentas do festival que teve, né? De cactos e suculentas do Shopping Garden Sul e ela foi uma das plantinhas que eu trouxe, eu falei para vocês no vídeo anterior que eu ia estar mostrando para vocês algumas compras que eu fiz lá E essa daqui foi uma que eu trouxe, assim que eu vi eu fiquei apaixonada por essa planta, pela sua forma exótica, né? Por esse aspecto dela, muito linda Ela tem as folhas bastante carnudas, olha só, e com esses espinhos. Essa daqui se trata de uma aloe aculeata ou aloe monstro Ela cresce bastante, gente, fica bem grande e ela fica com esse formato de rosetas Olha que linda, eu andei pesquisando sobre ela e eu vi que ela cresce bastante e sai as suas hastes florais nos meses da primavera e verão Que são longas hastes com flores tubulares, que são das cores que vai do amarelo ao vermelho, passando pelos tons de laranja E eu fiquei encantada, olha só, ela tem esses espinhos que recobrem toda a superfície da sua folha Que saem através, olha, dessas espessas tubérculos que tem aqui embaixo E aí aparecem esses espinhos com as pontas vermelhas acastanhadas, olha só Ela é bastante exótica mesmo, ela é uma planta bastante suculenta, ela é da família aí das babosas, né? E ela tem a folha, olha, bem gorduchinha, bem carnudinha, com bastante líquido Isso quer dizer que ela tem uma reserva de água bastante grande Então é uma planta aí que você não precisa estar molhando constantemente, né? Tem que tomar cuidado com as regras dela, o solo por isso deve ser bastante drenado, né? Um solo bem arenoso mesmo, pra que quando venham a acontecer as chuvas, né? Ou que vocês venham molhar a sua planta, ela venha a drenar rapidamente Eu digo as chuvas porque elas podem ser plantadas aí nos canteiros da sua casa Onde elas vão ter liberdade pra crescer E as suas rosetas podem adquirir até um metro de altura, olha que legal Ela fica realmente bem grande E nessas épocas aí mais quentes do ano, quando elas já estão adultas Elas soltam aí as suas hastes florais Que é um verdadeiro encanto E é através dessas flores, das hastes florais que saem as sementes A forma de reprodução dessa planta aqui, ela se reproduz através de sementes Então é necessário colher essas sementes rapidamente E fazer já a semeadura delas, né? Pra que você venha obter novas espécies Deixa eu ver se eu mostro mais próximo aqui Pra vocês verem que barato, gente, que ela é Eu tô realmente apaixonada A hora que eu cheguei lá, eu bati o olho nela E fiquei encantada com o formato dela, olha Muito bacana, né? Então ela forma essa roseta, tá vendo? E as suas folhas são recurvadas nas pontas Formando assim um... Como se fosse um baldinho Você vende assim, quando elas estão mais adultas, né? Parece que elas formam um baldinho Mas eu sinto a impressão de que aprecia uma boca, né? Olha só que legal Aprecia uma boca? Ah, eu fazendo arte, olha Aprecia uma boca, ó Língua Cheia de dentes Nossa, eu achei ela super exótica Muito bonita E eu quis trazer ela pra minha coleção E mostrar pra vocês, então, ela Primeira plantinha Depois eu vou trocar de vaso Agora eu não vejo necessidade Mas depois eu vou trocar de vaso Colocar no vaso bem maior Pra ela crescer aí na sua totalidade aí Colocar no vaso aí de talvez 20, 30 litros Pra ela crescer mais Colocar então um solo bem drenado nela Pra ela ficar bem bonita Uma curiosidade muito bacana Que eu ouvi sobre ela É que as flores atraem desde pequenos insetos, né? Que são os polinizadores, borboletas, pequenos pássaros No habitat natural elas atraem também pequenos lagartos E ela no verão muito quente Que ela é originária ali da África do Sul Então quando tem aquela escassez hídrica Alguns animais utilizam ela como fonte de água, né? Pra eles estarem aí Pra eles se refrescar E ter uma forma de estar se hidratando Então eles utilizam essa planta Pra ela ter uma boa reserva de água em suas folhas É muito legal, né? A gente conheceu um pouquinho mais Outra pesquisa que eu fiz Porque eu não conheci ela Tive até dificuldade de encontrar o nome dela Porque alguns sites que vão dizer o nome das plantas Eles não mostram as suas características direitinho Os versos da folha Coloração dos espinhos Então eu tive que pesquisar bastante pra chegar nesse nome Pra poder passar pra vocês Então se vocês tiverem uma dessas Olha, ela é toda recoberta Nas faces, né? Das suas folhas aqui, ó Do lado de fora Por esses espinhos E os espinhos têm essa coloração castanhada E se você deixar ela no sol Mais intenso Ela também adquire uma cor mais avermelhada É interessante notar Que eu fiz Através da pesquisa que eu fiz Eu vou verificar agora nos meus cuidados, né? Que diz que ela não gosta do sol direto Ela gosta de muita claridade Mas não aquele sol intenso Então é melhor colocar ela no local Onde ela pega meia sombra Meio sol Onde ela receba mais os raios solares Da parte da manhã Diretamente Depois da tarde Sabe aquele ambiente Que você vê que pega sol de manhã E a tarde não? Então é ótimo pra ela Então Nossa, que caminhão barulhento Então é Eu vou fazer esse teste aqui Depois de ambientar Por enquanto ela tá ficando na minha sala Onde pega uma claridade Mas depois eu vou colocá-la no vaso maior E vou colocá-la na área externa Mas eu vou respeitar essa regrinha aí De meia luz Meia sombra Meio sol Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Ó, deixa um super like aí pra mim Deixa o comentário de vocês Se vocês têm Se vocês conhecem Se vocês nunca tinham visto E Depois eu vou trazer no próximo vídeo Outras suculentinhas pra vocês Que eu trouxe de lá Eu trouxe a patinha de tartaruga Trouxe outra muda da carampuraca Trouxe bastante coisa legal Que eu vou estar mostrando pra vocês Tá bom? Então beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Uma semana abençoada pra todos Tchau, tchau